Guilherme Snardi, olha, eu tô muito feliz em ter você aqui voando no Disco Voador comigo, né? Esse podcast que a gente tá chegando na terceira temporada, e dessa vez conversando com muitos artistas, principalmente focados no rock brasileiro dos anos 80. Turma boa! Turma boa, que você está aí entre os grandes. Obrigado mesmo por ter topado participar. Eu que agradeço o convite e maior alegria estar aqui batendo esse papo contigo. Guilherme, a primeira coisa que eu sempre pergunto pro pessoal é o seguinte, da mesma forma que eu sou fã dessas bandas todas, eu queria saber de quem você é fã. Ih, rapaz, assim, fica difícil elencar em poucos nomes, porque a minha geração foi muito sortuda, né? Porque eu peguei o melhor da música inglesa, o melhor da música norte-americana, o melhor da música internacional em três décadas, 60, 70 e 80. Então, assim, eu diria que, assim, o melhor do rock... Claro que você tem alguns expoentes lá nos anos 50, tipo o avião que caiu lá, que é de Cochran e de Crickets. Você tinha muita... Elvis começa lá atrás também, mas, assim, o grosso da produção está concentrado nessas três décadas. Então, assim, o que eu posso dizer pra você é que eu cresci ali aquele garoto que ouvia Beatles e Rolling Stones e começou a ouvir progressivo, muita coisa, né? Junto também com o que na época era o Heavy Metal, de Purple, Led Zeppelin, Raya Heat, Black Sabbath, mas isso junto com o Genesis, com Emerson Lincoln Palmer, Yes, né? E aqueles mais premiados à Forneria, Marconi e Gentle Giant e Focus, né? Isso tudo ouvia muito e ouvia com reverência, né? Porque é diferente de hoje, né? Hoje você não ouve um álbum, você ouve playlist e eu, naquela época, assim, você conseguia um disco, era uma semana ouvindo o lado A e aí depois você trocava o lado quando você já tinha decorado todos os solos, todas as linhas de baixo e isso é uma atitude que não existe mais com relação... Eu estou generalizando, claro, claro que existem pessoas que têm o mesmo prazer em desfrutar da música e da experiência da música, né? Mas aí isso daí, aí começa Grand... Eu lembro, assim, o segundo do Grand Funk Railroad, que o Lobão, que era meu colega de escola, era um cara que tinha uma grana, assim, então ele tinha uma aeromoça que trazia quase que na semana do lançamento. E aí era uma efeméride, entendeu? Porque juntava, não, porra, vai chegar a semana que vem o At Pluribus Funk, aí, ah, legal, aí fazia aquele evento pra ouvir aquilo lá. Eu, a minha discoteca começou de uma maneira desonesta, meus pais não tinham grana e aí eu ia na Sears, né? na praia de Botafogo e lá tinha box pra você ouvir os discos. Então eu pegava, assim, meia dúzia de discos e devolvia três, quatro capas vazias. Comprava um e devolvia três, quatro capas vazias. E até um dia que minha mãe falou, Porra, mas o que é esse monte de disco aqui sem capa e não sei o quê? E aí meu truque foi descoberto e eu levei uma bela surra e tal. Enfim. E aí, o mais louco, assim, no fim, em 78, eu namorava uma alemã e ela me trouxe um disco do Bob Marley. E eu achei que ele soma muito esquisito e, assim, no final dos anos 70, a minha discoteca era realmente eclética, porque eu tinha acabado de descobrir black music, né? Então eu estava, assim, pirando com James Brown, Al Green, Nareta Franklin, Marvin Gaye, principalmente. E, ao mesmo tempo, o disco estava emergindo e o punk também. Bem, então era uma discoteca muito louca. Quando ela chegou com aquele disco do Bob Marley, eu acho que chamava Nutty Dread, que tem You Gotta Lively Up Yourself. Eu falei, cara, que som esquisito é esse, né? Não sei o que é isso. Ela falou, é, você não gosta de Sex Pistols. Esse cara é o cara que as bandas que você gosta vão no show. Porque ele falava contra o establishment, ele falava contra a rainha. E aí, cara, eu não sei, né? Eu tenho meus heróis, assim, Scott Walker, né? Que é um cara que inspirou quase todo mundo, né? Bowie, principalmente. Bowie, né? Brian Ferry. E eu gosto de vozes. Eu gosto de personalidade vocal. Então, por exemplo, eu sou fãzaço do Mark Hollis, do Top Talk, que já morreu. Sou fã da voz do Boy George. Eu gosto de timbres. Sou muito fã, por exemplo, do Youssef, que era Cat Stevens na nossa época. Gosta de Neil Young? Gosto de Neil Young. Gosto de, cara, assim, eu... Como eu disse, é muito difícil elencar, porque é tanta coisa boa, de tanto gênero diferente. Eu gosto muito de Southern Rock, né? Allman Brothers, Leonard Skinner, Steve Miller, Band. É louco, meu. É muita coisa. Tem muita gente que escuta, gente que coleciona discos também. Você tem uma coleção de discos ainda? O que que você viu com isso? Eu não sou uma pessoa que tem temperamento arrependido. Eu não tenho arrependimentos. Eu sempre falo, eu não tenho arrependimentos, porque eu sou geminiano e sagitariano. Então, assim, são quatro para decidir alguma coisa. Então, normalmente, eu decido alguma coisa depois de muita meditação interior, né? Entre os dois gêmeos, entre o cavalo e o arqueiro. Então, mas o arrependimento que eu tenho é de ter caído no conto do CD e ter vendido minha coleção de 5 mil vinis raros, todos eles importados, todos eles com a capa com proteção plástico, porque eu viajava, eu comprava e já comprava a capa junto de plástico. E eu tenho toca-disco tangencial desde 1985. Então, meus discos eram intocados, né? Se ninguém pegava... O toca-disco só tocava depois que fechava a tampa. Então, esse é um grande arrependimento. E assim, eu vendi eles num dia, porque eu estava com dois meses de aluguel atrasado e logo depois eu consegui um adiantamento da editora e eu liguei para o cara, eu falei, cara, eu quero meus vinis de volta. Ele falou, ah, mas agora custa três vezes mais. Aí eu... Então, eu tenho esse arrependimento. Eu guardei muito pouca coisa. Eu guardei os meus discos, guardei os discos em que eu participei, o disco da Meiste, o disco do Metrô, um disco do Vinícius Cantuária, são algumas participações que eu fiz, mas o resto tudo, infelizmente, foi embora e eu lamento profundamente. Guilherme, você se lembra a primeira vez que você entrou num estúdio profissionalmente? Lembro. Foi para gravar o quê? Foi para gravar a demo da formação original do Zero. Então, a primeira vez que você entrou no estúdio já foi para a Banda Zero? Foi. Foi. Gravamos, porque com Voluntários, eu não gravei com Voluntários, o disco do Voluntários que saiu pela, lá pelo Calanca, eu não busquei. Ah, Baratos e Afins. Pela Baratos e Afins. É o Nazi cantando, né? E a primeira vez que eu entrei em estúdio foi para gravar a demo do, gravamos seis músicas ao vivo do repertório já do Zero original, aquele que tem o Fábio Golfetti, Nelson Coelho, Alberto Birguer e Claudio Sousa e Gília Eduard. E foi a primeira vez, foi no Mosh, né? E aí, logo depois, a gente ganhou lá uma participação num pau de sebo com essa demo que chamava Os Intocáveis e aí a gente gravou o lado B depois, porque quem foi bem sucedido naquele pau de sebo gravava depois um compacto simples e aí nós gravamos lá no Estúdio Eldorado que já era um pau estúdio. Os dois estúdios em São Paulo, o Mosh e o Eldorado. Esses, os dois. Uma entrevista sua que eu li de algum tempo atrás, você disse que a Banda Zero nasceu por um acaso. Sim. Você pode explicar pra gente como é que foi esse acaso? É, porque assim, eu era uma pessoa bem sucedida no ramo da indústria de confecção. eu fui pra São Paulo pra desenhar a roupa da Zump, que é uma marca famosa dos anos 80. Desenhei também a roupa da Elos e eu tinha essa carreira. A primeira banda que eu montei foi com o Lobão na nossa época de escola. Minha turma no Colégio Rio de Janeiro tinha o Guilherme Caram, o Zé Renato do Boca Livre, o Lobão e eu e aí a gente fez uma banda, eu e o Lobão chamava Grêmio Recreativo Nádegas Devagar. Só que o Dali do Colégio, o Lobão já foi pra música, né? Logo depois ele tava com o Vimana e seguiu carreira. Eu fui pra design de moda e aí logo depois já com 17, 18 anos eu mudei pra São Paulo e nós só fomos nos reencontrar depois já no camarim do Chacrinha, esse tipo de coisa. Eu quando saí, quando entrei no Voluntários da Pátria foi porque eu tava numa crise profissional eu falei ah meu Deus não aguento mais, né? Porque eram muitas viagens que era muito bom pra comprar disco e também pra comprar instrumento, corda, tudo, porque não existia nada no Brasil, era tudo contrabandeado, mas era muito cansativo porque eu ia ver todos os shows e de dia tinha que trabalhar igual um condenado então era ficava exausto, tudo bem, a gente era jovem, a gente aguentava. Mas era cansativo e eu tinha perdido assim aquela ideia de que eu tava me expressando artisticamente. E então eu comentando com uma amiga que era Mônica Figueiredo, filha de Abelardo Figueiredo, que é um grande era um grande empresário do show business em São Paulo, a Mônica na época era editora da revista Capricho e a gente saiu do Rose Bombom numa madrugada e eu tava me queixando e tal, ela falou ah, por que que você não vai cantar, você tem esse vozeirão potente e tudo, tá aí, eu falei, tá aí, eu gostaria, mas eu só conheço costureira, modelista, cortadora, eu não conheço pessoal de músico e bandas e tal, ela falou, ah, vou falar com Antônio Bivar, ele tá terminando de escrever o que é o punk, ele tá metido com todos esses punks aí, e aí, quem sabe, ele tem uma dica, a gente saiu do restaurante de madrugada e deu de cara com o Bivar, o Clemente e o Calegari dos Inocentes, e aí, o Bivar falou, eu tava jantando até agora com uma banda que tem um show marcado e não tem vocalista, aí no dia seguinte ou dois dias depois eu recebi uma ligação do Miguel Barella e eu fui cantar no Voluntários da Pátria, quando eu saí do Voluntários da Pátria, eu saí meio, rolou uma porrada, né, assim, e eu, a banda meio que acabou porque eu saí, saíram mais dois comigo, ficaram o Thomas e o Miguel, que depois reformaram a banda, mas eu falei assim, essas pessoas não são profissionais, não estão a fim de se profissionalizar, e eu sempre fui muito assertivo, proativo e determinado nas minhas coisas, então, quando eu vi que era uma coisa meio amadorística, eu, depois eu fui entender que não era necessariamente amadorística, porque eles não queriam eles queriam fazer uma carreira no underground, eles não queriam exposição, eram, enfim, lá a religião deles, né, e eu tinha essa visão de que, pô, música é uma parada pra você comunicar, né, então, era uma divergência de opinião e eu saí meio decepcionado com a experiência, falei, não, então não quero mais saber de cantar e naquela época o que existia, que a juventude hoje não conhece, é que o, a loja de disco era quase um confessionário, né, você, o cara te ligava, olha, vai chegar aquele disco que você tá querendo, e o cara já sabia do que que você gostava, falou, ah, você já conhece essa banda aqui, era, você tinha uma relação com o dono da loja de disco de amizade, né, era um cara que fazia recomendação, trocava ideia e tal, eventualmente, você falava, eu não gostei muito desse disco aqui, não, ele trocava, enfim, aí eu fui na Underground Disco, que era uma loja do Luiz Antônio em Pinheiros, e ele falou, pô, mas você não vai mais cantar, eu falei, não, cara, eu não é um, entendeu, não é uma, não achei a minha turma aí, né, a galera não tá, não leva isso a sério, e eu, pô, eu não fico entrando nessas coisas à toa, eu tô afim de fazer uma coisa e tal, falou, pô, mas eu queria te apresentar um som de Oscar, e eu falei, ah, meu, desistir, é amadorístico, né, porque a gente tem que lembrar também que em 1982, não existia uma cena, né, a Blitz estava começando no Rio de Janeiro e com um público que não era exatamente o que se chamaria de um público rock'n'roll, era uma banda pop, né, que tinha fãs entre as crianças, era um crossover total, né, embora eles tivessem todos aqueles elementos do rock'n'roll, né, da irreverência, da iconoclastia, da teatralidade, de pereré-pereré, eles faziam um som que transcendia o que a gente considerava rock'n'roll, e em São Paulo a gente se levava muito a sério, né, a gente achava o rock carioca um rock gaiato, e essas bandas de, de, de São Paulo, né, tocavam uma para as outras, a banda que ia tocar depois assistia o show da banda que abria, e a plateia éramos nós mesmos, então, era, era amadorístico, né, era uma coisa, bem incipiente mesmo, e ele, só que aí ele falou assim para mim, pô, mas esses caras, eles fazem um som muito louco, é um, é um free punk jazz, aí eu falei, pô, agora você juntou aí um monte de coisa diferente, na mesma, mesma frase, vou ter que ir lá ver o que os caras fazem, e eu cheguei lá, cara, era uma casa, eles ensaiavam numa, numa, sororidade, sororidade, é sororidade que fala, né, era uma, uma república de meninas de Ribeirão Preto, o único homem da, eram nove meninas de Ribeirão, o único homem da casa era o Kiko Zambianchi, eu conheci o Kiko em 1982, e, e esses caras estavam ensaiando lá, e eu achei o som realmente muito maneiro, era uma banda de duas guitarras também igual o Voluntários da Pátria, e tinha um sopro, que era o Gilles que tocava saxofone, tenor, e aí eu, conforme eles foram tocando aquele som instrumental, veio um monte de melodia na minha cabeça, e no Voluntários eu não escrevia, as letras eram todas do Thomas, e uma vez que eu apresentei uma letra lá, eles me sacanearam, me sacaneiam até hoje, por causa dessa minha primeira letra, sendo que ele tinha letras do tipo, o meu ioiô não quer subir, o meu ioiô não quer descer, vou reclamar na Coca-Cola, reclamar os meus direitos, essa pessoa sacaneia a minha letra, então tudo bem. E aí eu falei para eles, olha, eu, se eu trouxesse umas letras e umas sugestões de melodia, vocês considerariam ter um cantor na banda? Eles falaram, sim, traz aí, faz aí, aí eu fui, escrevi, e eu lembro que eu fui, isso foi no fim de 83, não, no fim de 82, e agora eu não lembro mais, espera aí, foi no fim de 82, né, então assim, eu fui passar o fim de ano na casa da minha namorada na época que era no Guarujá, e aí estava lá o Ivald Granato e outras pessoas, e aí eu mostrei para o Ivald as letras, ele falou, e isso daí é uma merda, isso não tem nada a ver, isso é panfletário, isso não existe mais, isso acabou com a canção de protesto, isso aí não vai dar certo, não, eu falei, porra, balde de água fria, né, balde de água fria, mas aí eu cheguei em São Paulo, mostrei para os caras, os caras curtiram, e logo na sequência já chamaram a gente para fazer esse show em Brasília em março de 83, se eu não me engano, e aí logo em seguida, em junho, a gente estreou no Radar Tantã em São Paulo e virou a nova banda sensação do underground paulistano. Acabou também pouco tempo depois, um pouco pelas mesmas razões, porque eles também acho que ficaram meio acossados, assim, com a minha vontade de fazer a coisa andar, né, e aí também era uma banda instrumental, né, e cada um tinha a sua contribuição, na hora que virou uma banda com letra, já, aí o Fábio queria fazer um som psicodélico, aí foi fazer o Violeta de Outono com o Cláudio, o Nelson queria fazer uma coisa meio que em Crimson, e aí foi, fez lá o Dialecto, o Alberto foi tocar no Now, que era uma banda maravilhosa com a Vange Leonel, e o Gil foi para o Looney, que é uma banda com a Marisa Hort, ou seja, é uma banda que ramificou para coisas muito bacanas. E só bandas que acabaram ficando, assim, mais cult, né, quando você pensa em anos 80, o Looney, o Violeta, e tudo que acabaram ficando... É, porque tem uma parte, né, dessa coisa de fazer acontecer, que é o produto, eu detesto essa palavra, mas o produto como resultado do que você fez, né, então, assim, uma coisa é a qualidade da música, outra coisa é a qualidade da performance, e outra coisa é o quão você está disposto a levar um trabalho para frente. Então, assim, a gente está falando de uma geração, e como essas bandas, tem várias outras, né, Vultos, Kafka, uma série de bandas de São Paulo muito boas que não viram a luz do sol que algumas outras viram, né, mas é porque tem ali um... tem um extra que você tem que dar, né, para conseguir vencer é... o... algum paradigma, né, ou de mercado, ou de crenças pessoais, né, e... e assim, aí, essa banda, quando terminou, eu falei, tá vendo? Sabia, isso aí não é para mim, isso aí é... eu tenho que fazer outra coisa. Foi quando eu encontrei o Eduardo, Amarante, ele morava no mesmo... a gente morava num L de... eu morava na Consolação entre a Franca e a Tietê, ele morava na Tietre entre a Consolação e a Bela Sintra, e aí ele falou, pô, você não está mais cantando de novo, a mesma coisa, você não vai mais cantar, você é um puta cantor, e engraçado, é o que eu nessa época eu não me considerava cantor, eu me considerava um bardo, eu falava, tem umas coisas aqui para dizer, eu vou ser porta-voz disso daí. Não, mas você tem que cantar, não sei o quê, não sei o quê, aí eu falei, ah, olha, Eduardo, eu estou muito bem no meu trabalho, na minha carreira, isso aí não é para mim, falou, pô, mas eu estou fazendo um som com uma galera, assim, e, pô, aparece lá, eu falei, ah, para me divertir, eu vou, eu vou, tranquilo. E, assim, a onda de tocar com o Eduardo é porque, assim, considera-se, é senso comum que talvez a banda seminal de todo esse movimento do rock underground paulista seja o Agentes, que é a banda do Kodiak, que é meu grande amigo e hoje ele já tem até um outro nome, eu não vou lembrar agora o nome peruano, agora ele tem, né, e faz um outro trabalho e, assim, o Agentes tinha dois guitarristas, o Miguel Barella, com quem eu toquei no Voluntários da Pátria, e o Eduardo Amarantes, que depois fez o Azul 29, que foi o guitarrista clássico do zero, né, você me perguntou sobre as duas formações, é porque a formação original é uma formação pós-punk com duas guitarras e a formação que ficou conhecida pelo grande público é uma formação mais pop com teclado e guitarra. E aí eu fui nesse ensaio e eu cheguei lá, não conhecia ninguém, as pessoas estranharam a minha chegada, o Eduardo não estava e não apareceu, mas nesse dia nós fizemos cada fim um sonho e o embrião de Formosa e o zero, não era zero, era o ah, vamos, a gente curtiu o fato de ter feito música de cara, e aí marcamos um outro ensaio preferencialmente com a presença do Edu e aí ele apareceu e a gente terminou Formosa e aí a gente, pô, legal, está rolando um som bacana aqui, aí nessas me liga o Jorge Davidson para que tinha recebido uma fita demo aquela que a gente gravou no Mosh e falou, pô, eu quero gravar vocês, aí eu falei, cara, mas essa banda acabou, eu não não estou mais, pô, mas você não está fazendo nada, eu falei, olha, eu até estou, mas sem nenhuma pretensão de fazer carreira, nada disso, estou fazendo um som com os amigos aqui, ele falou, pô, mas me interessa, eu gostei dessa música que os olhos falam, acho ela bem legal, se você quiser, tiver alguma coisa nova, você me manda, e eu falei isso para eles, aí o Fred falou, ah, vamos gravar aqui, agora eu sei, Formosa, e cada fim um som a gente manda para ele, se ele curtir, aí a gente mandou, o cara falou, pode vir gravar, aí, aí, vamos chamar o quê? Ah, Zero já tem, aí, Malhe Malhe já tem um nomezinho no underground, já toca lá na Rádio Fluminense, vamos manter, não vamos, o que que a gente faz? Não, vamos manter, e aí, seguiu assim, a gente foi para o estúdio sem baterista, a gente não tinha baterista, e fomos assistir um show do, do Tom Tom Clube, para roubar o baterista do Tom Tom Clube, que era o Atos, que depois foi roubado pela Rita Lee no segundo disco. É certo, uma troca legal, né? É. E foi essa formação que gravou, que fez uma participação no disco da Meist? A formação que fez a participação no disco da Meist foi a formação original. Com o Fábio? Fábio Golfetti, Nelson Coelho, Cláudio Souza, e eu. E como que vocês foram para lá? E Beto Birger. A Meia era uma amiga querida, estava fazendo o primeiro disco dela depois da saída da Gangue 90, da Morte do Júlio, né? E me pediu para gravar essa música que ela gostava, Caim e Abel, que é a letra mais sintética da história da humanidade, né? Porque há muitos anos atrás, no princípio da memória, um irmão matou o outro pela divisão da terra. Essa é a história de Caim e Abel. É uma letra bem curta, ela curtiu, e quando ela mostrou esse repertório para o produtor, que é o Nico Rezende, ele falou, cara, vamos chamar a banda para gravar, porque os caras já estão aí, o som está pronto, é a sonoridade que você quer. E aí a gente achou muito generoso da parte dela, fazer um dueto comigo, nós cantamos a letra juntos, a banda tocou, tem um solo de saxofone meu, que eu gosto bastante, e é um disco revolucionário para a época e até hoje, é um disco altamente conceituado, tem participação do Kodiak, você me falou do Renato, eu não tenho certeza, mas eu vou te dar o crédito, e é um disco muito bacana, e amei de todo mundo daquela geração, eu acho que é a pessoa que trilhou o melhor caminho, hoje ela é uma ativista ambientalista, que mora na Europa, é uma pessoa super respeitada, eu tenho maior admiração por ela. A gente fez um episódio aqui na temporada passada, Guilherme, com a banda Metro, nós tivemos o Danny Holland, tivemos a Virginie, tivemos o Alec, falando sobre um disco que vocês também tiveram uma participação, o disco Olhar. É, eu fiz coro em Tudo Pode Mudar. É, você se lembra bem, como é que foi, chegou nele, vocês frequentavam os mesmos lugares, como é que era? Não, a gente dividiu o mesmo estúdio, porque o tecladista do Zero, o Fred, é irmão do Alec, guitarrista do Metro, e nós, o Eduardo era sócio de um estúdio de gravação, que ficava numa casa no Pacaembu, e na garagem da casa, que era enorme, era uma garagem para quatro carros, a gente fez o nosso estúdio de ensaio, então, o Zero ensaiava de dia, o metrô ensaiava de noite, mas a gente dividia o estúdio. E essa gravação que você citou, que o cara do estúdio ligou pedindo as músicas, foi a gravação que deu origem ao Passo no Escuro? Exatamente, foram as três músicas que deram origem ao Passo no Escuro, e aí a gente não tinha repertório, né, então, assim, para, na época, era um extended play, era um EP, que eles deram um nome ridículo de mini LP, eu falei para o presidente da gravadora, eu falei, cara, você, quando você fala mini LP, eu imagino um LP desse tamaninho, não é o caso, não, mas veja bem, era aquele brasileiro que voltou depois de um tempo nos Estados Unidos falando com sotaque, veja bem, esse produto vai custar mais barato, então, ele vai vender mais, é uma oportunidade, e aí, o que aconteceu foi que chegou na loja e o cara falou, porra, por que eu vou vender mais barato? É a mesma coisa, né? Eram 12 polegadas, já não chegava nem ser 10 polegadas? Não, eram 12 polegadas, só que tinham três músicas de um lado, três músicas do outro, que conferiam uma qualidade excepcional, porque você tinha profundidade de suco para graves, né? Assim, era uma dificuldade comum na época, porque a gente não tinha produtores de rock, né? Então, assim, a gente deu a sorte de ter o Maírton Bahia, que foi um cara que aprendeu muito durante o processo de gravação do Legião Urbana, né? E aí, pegou uma banda como o Zero, que já tinha experiência de estúdio e que já tinha também os arranjos muito bem definidos. Então, na verdade, assim, o trabalho dele foi mesmo timbrar e dar uma... os níveis, etc e tal, porque estava tudo muito pronto, né? Com a Legião, ele talvez tenha apanhado um pouco mais na história de arranjo, concepção, porque talvez fosse um pouco mais cru. Eu não sei porque eu não acompanhei esse primeiro disco da Legião. Eu morava em São Paulo e eles estavam no Rio gravando. Só quando a gente foi convidado a gravar no Rio em 85, que aí a gente estreitou um relacionamento. Esse disco foi gravado em São Paulo, então? Ou Passos no Escuro? Não, foi gravado no Rio, nos estúdios da IMI, Odeon ali na Mena Barreto. Você se lembra especificamente algum disco, algum artista que você estava curtindo muito na época que tenha tido alguma influência nesse trabalho? A gente estava ouvindo nessa época muito Simple Minds, Depeche Mode, mas assim, eu não diria que tem influência dessas pessoas nesse trabalho, porque, assim, todo mundo ali tinha muito o rock progressivo, na verdade, a gente considerava o som que a gente fazia um som progressivo. As músicas do zero, da formação clássica, não tem refrão, não são melodias fáceis de cantar, eu faço, eu vou lá em cima no agudo, depois eu vou aqui no... Ou seja, não é as letras com exceção talvez de Formosa e Quero Te Contar do Passo no Escuro, as letras são cabeçudas, né, então, eu realmente eu não entendi. E tem outro fenômeno, né, porque esse disco que é o nosso disco mesmo de estreia, ele tem fãs em duas tribos antagônicas, né, você tem ali os darks e os góticos que adoram o zero e você tem os new romantics que adoram o zero, então, assim, lá fora são duas coisas completas, duas famílias musicais separadas, então, eu não sei, a gente se considerava uma banda de rock, pop rock com uma veia progressiva, assim. Isso é interessante você falar, porque foi uma fase, sobretudo nos anos 80, que o rock progressivo no mundo estava numa ladeira abaixo, né, as grandes bandas elas estavam tentando se reorganizar, fazendo discos com outra sonoridade, você vê aí Gênesis, Pink Floyd e Es, os três entraram, tentaram, pelo menos. E aí, é legal você... Owners of a Lonely Heart, esse tipo de coisa. E aí, é legal você falar que vocês se consideravam uma banda, ainda que com uma abertura para o pop, uma banda progressiva, isso é interessante. É, porque o problema do progressivo foi que eles levaram o rock para um patamar que ficou inviável para um garoto fazer uma banda de rock. E aí, o punk vem justamente para demolir isso. Ele fala, pô, se eu tiver que estudar dez anos de conservatório para tocar guitarra igual o Steve Howey ou o... sei lá, eu, entendeu? Eu não vou ter uma banda, porque aí já vai ter passado a minha época de ter uma banda. E aí, os caras, então, pegavam um instrumento e faziam um som e daí surge o punk, né? Dessa... É um meio... Pô, vamos virar essa mesa, porque esses caras viraram uns tiozinhos virtuosos, e isso não é o rock, né? E aí, isso acontece de novo em Seattle, né? Quando, de novo, o pós-punk, o new wave, foi também ficando mais estruturado musicalmente, né? Em arranjos e em execução, também aí o Grunde dá uma sacudida nisso, porque, na verdade, a energia do rock and roll, ela é meio de destruir uma porra toda, não dá pra... Aí hoje, por exemplo, eu tenho um grande amigo, que é o Edu Falaski, que, não é que eu sacaneio, eu brinco com ele, eu falo, eu chamo isso aí de rock olímpico, né? O que você faz, né? Porque é a Olimpíada de guitarra, é a Olimpíada de baixa, é a Olimpíada de voz, e é uma coisa operística, né? Aí o disco segue com Agora Eu Sei, essa música, eu acho que foi um dos principais sucessos do disco, junto com o Formosa, né? É, Agora Eu Sei, uma canção que eu escrevi de uma canetada só, Eu, na verdade, eu tinha uma melodia na minha cabeça, aí eu fui no teclado do Fred e fiz tan, 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 aí eu falei, Fred, harmoniza isso aqui, faz uma coisa, aí ele começou a fazer, eu sentei na escada do estúdio, pá, 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 a letra veio de uma vez só, o que não é muito comum, normalmente vem trechos, né? Porque eu, quando a gente, nessa época eu só compunha com banda, então a banda ia tocando e aí eu ia botando palavras e depois dava uma forma poética para isso. Agora Eu Sei, a letra veio inteira, o Eduardo chegou de madrugada, tinha tomado várias, pegou a guitarra, fez aquela introdução, rektiana, né? E o meio Gilmour também, né? O Eduardo, ele tem um timbre de guitarra que eu diria que é muito da personalidade, da sonoridade dessa formação do zero, né? O cara, ele é um guitarrista de poucas notas e de muito bom gosto e também é um cara que também tem uma concepção harmônica muito interessante. E aí agora Eu Sei, é uma canção que quando a gente estava gravando esse demotape para mandar para o Jorge, para o Jorge Davidson, não o Jorge baterista, o Paulo veio no ensaio um dia com o Fred, o Paulo Ricardo, ele falou, cara, essa música é demais, se vocês gravarem ela, me chama, eu quero cantar ela com vocês. Só que nessa época, eu acho que, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, ainda nem existia o RPM. Mas vocês já eram amigos? Sim, nós éramos amigos porque o Paulo era desses que frequentava os shows, era uma turma muito pequena. E ele estava sempre com o Fernando Deluc, eles tinham uma outra banda que eu não lembro qual era o nome, que depois, quando juntou com o Schiavon e com o PA, virou o RPM. Bom, mas naquela época, entre isso acontecer, a gente gravar, ser contratado, gravar e a nossa música ser lançada, nesse meio do caminho, o RPM virou um fenômeno comparável à Beatomania no Brasil. Então, quando o disco foi para a rádio com Cada Fim Um Sonho como música de trabalho e o radialista olhou e falou e falou, essa aqui tem participação desse cara da Louras Geladas. E aí a nossa música cabeçuda, de cortar os pulsos, deprimente, começou a tocar no Brasil inteiro de uma maneira absurda e prejudicando todo o nosso trabalho de divulgação, porque aí vai fazer TV, ah, mas o Paulo Ricardo não vem. Não, meu, o Paulo Ricardo é o cantor do RPM, o cara está excursionando, aqui é o Zero, outra banda e tal. E botou a gente em situações constrangedoras, no show da Xuxa, na Mara Maravilha, porque aquele monte de criancinha cantando o que isso me traz de dor, aquele sofrimento, entendeu? e uma música muito esquisita de ver tocar na AM, entendeu? Há muito tempo eu ouvi dizer que um homem vinha para nos mostrar que todo mundo é bom e que ninguém é tão ruim, sabe? Uma coisa que, para você ter uma ideia, a gente rivalizava no Rio de Parede com o Entrei de Gaiato no Navio do Paralamas, que era uma música completamente gaiata, né? Era, foi, foi, para a gente foi muito esquisito, foi legal fazer sucesso, porque a gente, pô, é legal, né? Então, conseguimos botar uma música esquisita, é possível fazer isso, mas ficamos muito apreensivos de não conseguirmos emplacar uma segunda faixa, né? Quando Formosa começou a tocar, a gente deu aquela relaxada e aí, esse disco fez carreira, vendeu mais de 100 mil cópias, ganhamos disco de ouro, fizemos questão de receber o disco de ouro ao vivo, tocando no Fausto, no Perdidos da Noite, todo mundo recebia no Chacrinha, no Playback, a gente fez questão de, recebemos no Chacrinha também, mas fizemos questão de receber lá no Fausto. e o primeiro, nosso primeiro programa de televisão também foi ao vivo, Misto Quente, com a participação do Paulo. É isso que eu ia te perguntar, se o Paulo chegou a cantar essa música ao vivo com vocês. Cantamos ela no Misto Quente e cantamos ela também no Chacrinha, porque a nossa primeira participação no Chacrinha foi ao estilo meu amigo Guilherme, foi nesse estilo aí, o RPM tocou e o Chacrinha pediu para o Paulo apresentar a gente e a gente fez. E também fizemos o videoclipe da canção. E qual é a história do Formosa? Formosa foi a segunda música que esses músicos, né, que nós, meu principal parceiro nesse Zero Clássico era o Fred. E aí eu reputo muito a saída do Fred da banda ou o final da banda, porque era o meu principal parceiro de composição e em um determinado momento ele achou por bem cuidar dos negócios dele, ele tem lá, ele e o irmão tem uma das grandes empresas fabricantes e importadoras de instrumentos musicais do Brasil e ele achou por bem, né, já considerava ali que um disco de ouro e abrir a turnê da Tina Turner era um ponto alto assim na carreira artística e resolveu se dedicar a carreira de empresário no que ele fez muito bem, né, teve muito sucesso, mas eu fiquei desfalcado do meu principal parceiro. O Rick também era um parceiro nosso, mas o Fred era o meu principal parceiro. Formosa foi outra música que nós fizemos, né, eu, o Fred e o Rick e essa tinha problema de a bateria dela era complicada porque ela dá uma desdobrada de tempo no meio, né, na hora do que, do pseudo-refrão, né, e também foi difícil encontrar uma forma para aquilo com o baterista tocando. e ela não tinha nome e a gente acabou chamando ela primeiro de chinesinha porque o Edu fazia um riffzinho meio oriental nela e aí depois acabou virando Formosa, não existe menção a Formosa na música, mas por conta de ter ficado com essa coisa da chinesinha, eu falei, ah, Formosa também é a menina, estamos falando aqui de uma mulher e Formosa ela é meio uma prima de Menina Veneno, porque é, porque quando eu, quando começou a história toda do rock, a primeira música que eu ouvi que eu falei, opa, eu quero fazer isso também, foi Menina Veneno e aí eu falei, pô, tá aí, isso aí é legal porque é rock, é maneira, a letra é interessante, né, letra de Bernardo Vilhena, e é um pouco a mesma situação, né, o cara vai dormir, aí, pô, a mulher não tá lá e tem coisas que lembram a presença dela, mais ou menos isso. E aí vem, os olhos falam, que tem o Fábio Golfetti ainda na parceria, né? Os olhos falam, passos no escuro e qual é a outra? Quero te contar, então, assim, nós pegamos duas músicas da formação original que os olhos falam e passos no escuro que dá nome ao disco, né, eu dei esse nome pro disco porque ninguém sabia o que ia acontecer, na verdade era isso, né, bom, então vamos lá, são passos no escuro mesmo. E os olhos falam, a gente não conseguia chegar na concepção maneira que tinha na demo gravada no Moste lá com duas guitarras. A gente tentou, 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 várias coisas diferentes, no final a gente chegou num resultado que eu acho razoável, mas eu acho a versão demo dela ainda melhor. Essa versão demo já saiu em algum... saiu num disco de colecionadores, num CD de colecionadores que o Fábio Golfetti lançou pela Invisível Discos, que aí tem essa demo tape inteira e mais a participação no disco da May e mais o compacto e algumas faixas gravadas ao vivo no Centro Cultural São Paulo. Vou procurar isso. aí em seguida vem a própria faixa Passos no Escuro. Passos no Escuro, uma faixa que ficou espanholada, o Rick deu também uma música da formação original e aí o Rick resolveu dar uma forma espanholada pra ela e o Edu fez um solo à la espanhola também e é uma é uma música assim que as pessoas acham que é uma música de amor mas na verdade é uma música espiritual porque é um pouco a história da minha busca espiritual assim e quero te contar é uma faixa que não tinha letra eu pedi pro Paulo fazer uma letra eu gosto muito das letras do Paulo ele é um artista que eu tenho respeito estamos rompidos porque ele fez a patuscada de gravar minha música sem pedir autorização e aí quando eu falei e aí ainda foi lá no Altas Horas dizer que a música que ele fez com zero então e até hoje não me ligou pra se desculpar aí disse que não negou tudo falou não eu não gravei nada eu só cantei a música no Rock in Rio eu não preciso pedir autorização de ninguém pra cantar uma música mas não é verdade ele gravou e falou em todos os programas que ele foi que era um novo lançamento dele e dois meses depois chegou o pedido de autorização e eu neguei porque eu fiquei esperando ele me ligar pra explicar que história é essa mas é um cara que eu respeito e pedi pra ele fazer a letra e aí ele falou pra mim ah não Guilherme pô não tem cabeça pra isso não faz o seguinte meu sei lá vê aí do que você tá afim de falar e eu falei porra cara mas eu fiz tanta letra esses últimos tempos tô com preguiça mas aí eu acabei ah não porque assim o Voluntários era uma banda que só falava de do poder e da distribuição de renda e não sei o que aí eu falei quer saber eu vou dizer que é mais fácil falar do amor do que dos vícios do poder né e aí consegui terminar a letra a gente nunca cantou cantamos pouquíssimas tocamos pouquíssimas vezes essa música ao vivo e no final é uma música que tem vários fãs volta e meia os caras quero te contar quero te contar tá bom Guilherme como é que eram os shows nessa época vocês tocavam esse repertório na íntegra a gente tocava esse repertório na íntegra menos quero te contar no show de lançamento tocamos o nosso lançamento em São Paulo desse disco foi espetacular nós fizemos cinco apresentações no Teatro do Masp e e foi espetacular assim porque eram pra ser três apresentações a gente acabou tendo que fazer matinê no sábado e no domingo então foi foi de quinta a domingo foi e ainda tava rolando na época o concurso da Garota Capricho que ia sair da capa da Capricho então todo show a Mônica Figueiredo mandava as primeiras filas eram todas reservadas para as Garotas Capricho e foi o único show que eu fiz dirigido na vida foi dirigido pelo Fernando Zarife falecido querido amigo e grande artista que fez a capa dos Titãs fez a capa do A Mão de Mal do Metrô sem a Virginie enfim ele que fez a direção foi a única vez que eu fui dirigido na vida foi memorável tenho algumas porque nada era muito difícil você ter imagem e esse show ele foi gravado em VHS então eu tenho no YouTube eu tenho uns pedaços desse show legal 37 anos depois como é que você vê esse disco na tua carreira assim? a gente já revisitou esse repertório em várias ocasiões eu revisitei esse repertório em 2010 em 2000 quando finalmente nós gravamos um CD porque nós gravamos esse CD porque nenhum dos nossos filhos podia ouvir nossas músicas porque ninguém tinha mais vitrola em casa e a gente o zero só existia pirateado em CD então nós gravamos um CD chamado Eletroacústico e aí a gente reviu todo o repertório para saber o que entraria nesse disco foi difícil escolher o que ficaria de fora depois nós revisitamos esse repertório quando fomos fazer o show de reunião em 2012 e aí foi um show onde a proposta era tocar os dois discos na íntegra a única música que eu renego e eu tirei do show foi Seu Planeta e a única música que eu me arrependo de ter feito na verdade porque Você tocou até Eu Quero Te Contar Eu toquei Quero Te Contar com participação do Kiko que fez participou da gravação o Kiko participa dos dois discos ele faz coro em Quero Te Contar e faz coro em A Luta e o Prazer no Carne Humana e eu tenho muito orgulho desse repertório inclusive músicas como do Carne Humana como Abuso de Poder nunca foram tão atuais Heróis do Primeiro Compacto nunca foi tão atual ou seja são canções que eu acho que estão aí Quimeras Formosa Formosa com toda essa onda de politicamente correto e de cantores e compositores renegando suas composições tirando do repertório querendo botar fogo no Borba Gato querendo cancelar Monteiro Lobato eu acho isso tudo uma grande besteira porque isso são retratos de uma época você olhar para essa produção cultural com consciência de 2022 é uma coisa agora você vai passar uma borracha na história isso é fascismo eu concordo na verdade você tem que fazer um prefácio explicando contextualizando você tem que botar uma placa Borba Gato é considerado um cara que exterminou não sei quantos índios entendeu você tem que antes de cantar o teu cabelo não nega mulata você tem que falar mas tirar do repertório não sei Formosa era uma música que eu achei que fosse esbarrar nessa coisa porque basicamente não tem tu vai tu mesmo entendeu e eu achei que eu seria talvez crucificado pelas meninas por conta desse verso e ao contrário é a música de qualquer menina que você perguntar qual a sua música preferida do zero ela vai te dizer Formosa aí eu falei por que ela falou ah porque eu sempre transo com um cara pensando em outro Guilherme Guilherme olha a gente está chegando aqui no final do nosso episódio eu não posso antes de te agradecer eu não posso deixar de perguntar para você o que que vem por aí cara é assim eu sou um cara que produz muito então assim eu tenho um disco triplo de rock e pop para lançar eu tenho eu tenho lançado alguns singles lancei Voar e Não Olhar para Trás lancei Quando Esse Mal Passar composta na primeira quinzena da pandemia e eu tenho várias canções prontas para fazer um álbum infelizmente todo mundo da minha turma está descapitalizado com esses dois anos sem trabalho então não sei quando isso vai acontecer paralelamente eu tenho um trabalho de samba canção na raiz da tradição da música brasileira que eu espero também conseguir é um álbum que eu também gostaria muito de fazer tenho também um trabalho de composição com o maestro e arranjador e musicista Rio do Hora que foi assim a maior surpresa da pandemia foi essa um cara que tem a estatura artística e a importância dele na MPB me convidar para ser parceiro e já temos aí quase dez composições juntos e estou preparando um show bacana de homenagem a grandes ídolos que aniversariam em 2022 são muitos projetos agora tudo hoje em dia quando você fala ainda sob a égide da pandemia tem três pontinhos depois a gente não sabe o que vai rolar o que vai conseguir fazer mas os planos são muitos eu tenho banda no Rio de Janeiro montada já e é só uma coisa começar para a gente ir em frente e eu tenho uma música que eu vou sugerir para ser tema do seu podcast que chama você vem no seu disco voador procurando por alguém que aceite o seu amor que mereça o seu afeto nem tão tosco nem tão longe nem tão perto a segunda você vem no seu disco voador procurando por alguém você vem no seu disco voador é então vamos vamos encerrar com essa com essa mensagem aí com essa música do disco Quinto Elemento é, maneiro Guilherme, muito obrigado quero te agradecer muito pela tua gentileza pelo teu tempo imagina sucesso para o disco voador a gente precisa de muito disco voando eu acho que esse é o ano que faremos contato a Baba Venga profetizou e ela acerta 85% ela disse que aquele Oumuamua que é o primeiro objeto interestelar que entrou no sistema solar em 2018 na forma de um charuto ela falou que é esses caras que vêm aí só que eles vêm para conquistar então vamos nos defender vamos nos defender muito obrigado Guilherme obrigado mesmo um abraço queridão obrigado